E a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, decide hoje se a proposta da reforma administrativa que foi encaminhada pelo governo pode continuar tramitando na Casa. A oposição diz que o projeto tira direitos dos servidores, mas não elimina privilégios. E para discutir esse assunto, nós vamos conversar agora com o Daniel Lamounier, que é o especialista em direito constitucional e também administrativo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, uma prazer estar com vocês, uma boa tarde para todos os ouvintes da Jovem Pan. Daniel, você acredita que esse projeto a gente deixou de fora, de acordo com o governo, o governo deixa de fora o futuro. Então, os antigos servidores estão fora dessa reforma administrativa e tudo passaria a valer a partir que o projeto seja aprovado, portanto, no Congresso. É um facilitador para o governo conseguir discutir esse tema? Exato. Nós temos que observar que estamos próximos de uma nova eleição e, se fôssemos fazer alterações com os servidores atuais, isso poderia gerar algum tipo de prejuízo eleitoral. Então, buscou um caminho que talvez fosse mais simples, observando os servidores novos, aqueles que entrarão após a aprovação da PEC. Aliás, tem uma novidade que acabou de acontecer. A Comissão de Constituição, Justiça e Estadania da Câmara acabou de aprovar a admissibilidade dessa PEC. Então, ela pode continuar tramitando na Câmara dos Deputados. Bom, muito bom. Está nos atualizando, então, aí o Daniel, dizendo que a CCJ acaba, então, de aprovar, portanto, então, essa proposta. E agora, uma comissão especial vai analisá-la. Exato. Foi aprovado do ponto de vista que ela seria constitucional. Agora, nós teremos outras discussões específicas da área de direito público para depois ir para a plenária. Aí, na Câmara dos Deputados, nós temos que ter duas aprovações, pegando três quintos dos membros da Casa para depois ir para o Senado. Se o Senado também concordar, e aí nós teremos a promulgação dessa PEC. Então, teremos a emenda constitucional valendo para os novos servidores públicos. Daniel, a oposição, nós dissemos aqui até na abertura da entrevista, faz críticas, dizendo que os privilégios vão continuar. E também seria um momento, aí, na pandemia, mostrou a necessidade de fortalecer o funcionalismo público, com uma forte citação do SUS, que, de fato, fez um papel, está fazendo um papel muito bom em relação à saúde da população dentro das suas limitações, dos seus orçamentos. Como é que você avalia essas críticas da oposição? Bom, a PEC tem algumas propostas muito boas, como também tirar aquela questão da progressão por tempo de serviço, porque isso é o que nós chamamos de progressão vegetativa da folha de pagamento. Enquanto nós temos uma alta arrecadação, tudo bem, a gente comporta esse aumento da folha. Mas, quando chega um momento de crise, como aconteceu desde 2008, com a bolha imobiliária, a arrecadação brasileira passou a reduzir muito e a gente passou a ter dificuldades em conseguir acompanhar o crescimento da folha de pagamento. Só que chama atenção o fato de não mexer com alguns privilégios que existem nos servidores atuais, mas chama mais atenção ainda aqueles que ficaram de fora. Aqueles que têm mais privilégios são os componentes da magistratura, do Ministério Público, do próprio Parlamento, e esses não terão nenhuma alteração. Os servidores públicos que serão mais atingidos são servidores que acabam ganhando menos, que não é aquele o grosso onde gera o dano para o erário. Um outro ponto que chama atenção é que se fala em retirar alguns direitos que, na prática, já não existem. Se vale retirar a licença-prêmio. No Serviço Federal, a gente não tem licença-prêmio desde 1997. Vale acabar com a aposentadoria compulsória, mas a aposentadoria compulsória só acontece para os magistrados, que ficaram de fora da PEC. Então, tem alguns pontos que chamam a atenção, mas não vai ter muito efeito prático. Outro receio também é a dependência do presidente de plantão e possíveis influências no quadro funcional. Quer dizer, então, de repente é eleito um presidente, ele pode fazer uma alteração muito grande no quadro de funcionários, fechar autarquias, criar outras. Como é que ficou essa questão? Esse é um outro ponto que gerou muita controvérsia, um ponto de perigo. Nós que debatemos o direito administrativo ficamos com bastante receio. Nós temos dois tipos de servidores hoje. O servidor efetivo, que é aquele que passa em concurso público e, após três anos, se for aprovado em saixa probatória, ele pode se tornar estável no serviço público. Agora, tem um outro servidor, que é o comissionado. É aquele que o chefe do executivo pode nomear e pode exonerar quando ele quiser. O vínculo é precário. Então, ele tem receio de se mandar embora. Pela alteração, a gente vai esvaziar a quantidade de servidores com estabilidade. E nós teremos um grande número de servidores que podem ser mandados embora de uma forma mais simples. E aí, com isso, ele pode sofrer pressão daquele governante que talvez não seja tão moral, daquele governante que não seja tão honesto. A gente não pode pensar a PEC só para agora. A gente tem que pensar que isso vai ser para o futuro. E aí, então, se eu tenho ali um governante, um governador, um prefeito, ou um presidente da República corrupto, ele vai pressionar o servidor, que tem um vínculo precário, para aceitar uma ordem que pode ser ilegal, uma ordem que pode ir contra o interesse da própria população do Brasil. E aí, com isso, nós poderemos ter um risco ainda maior para o Estado brasileiro. Então, eu acho que esse esvaziamento, compreendo que ele é um pouco arriscado para o Brasil, a gente pode ter um prejuízo maior, sabendo da nossa cultura de corrupção que nós temos no país. Agora, em relação à reforma administrativa, é fundamental o que ocorra. A gente sabe que a extensão, como foi a tributária, a tributária está em discussão, mas eu digo a reforma da Previdência, se imaginava mais. Mas, claro, que também o Congresso é soberano, o governo faz a sua proposta, discute, mas quem define e vota é o próprio Congresso. Na sua avaliação, é inadiável fazer essa reforma? Ela vai sair, pode ser pior daquilo que se imaginava, mas, de qualquer forma, é extremamente necessária? É muito necessária. Eu acho que o texto apresentado, ele trouxe à tona a discussão. Mas a gente não pode aprovar dessa forma que está o texto. Nós temos que tomar um cuidado maior em algumas carreiras, em alguns pontos de estabilidade e temos que buscar aqui acabar mesmo com aquela progressão vegetativa, automática, da folha de pagamento. Temos que tirar alguns privilégios e temos que tomar muito cuidado também a respeito agora da possibilidade do chefe do Executivo em criar ministérios no âmbito federal, mas também criar secretarias ou extinguir secretarias nos âmbitos estaduais e municipais, porque isso acaba esvaziando o poder que tem o poder do Legislativo, ou seja, o Congresso, Assembleia Legislativa. Esse é um ponto que provavelmente não passará pelo Congresso Nacional. Agora, uma questão. O servidor, em geral, há uma avaliação ruim do trabalho do servidor público, tem aquele, como você disse, aquele ranço em relação às pessoas. Mas eu queria que o senhor falasse também, não tem como o Estado funcionar sem ter servidores em locais que são estratégicos. Exato. Eu, durante alguns anos, fui chefe de gabinete e também controlador adjunto do município de São Paulo. Então, nós tínhamos o papel de fiscalizar essa prestação do serviço. E nós percebemos que, muitas vezes, os bons servidores acabam pagando pelos maus servidores, que são a minoria. E essa minoria que acaba sendo noticiada, acaba sendo muito divulgada, e a gente passa a ter uma concepção de que os servidores não seriam produtivos. Mas tem um detalhe que envolve nisso. A Constituição Federal, desde 1998, colocou uma condição para o desligamento do servidor efetivo que não fosse produtivo. Então, se eu faço uma avaliação periódica e vejo que ele não produz, eu poderia mandar ele embora. Só que a Constituição exigia a produção de uma lei complementar para falar como é que eu avalio e como é que eu mando embora aquele que é improdutivo. Só que, desde 1998, até hoje, essa lei não foi feita. Então, nós somos em 2021, já poderia ter sido feita há muito tempo, e até hoje não veio. Temos que ter a reforma, nós temos que valorizar os servidores que suportam uma grande dificuldade. Olha a saúde agora, foram os médicos, os enfermeiros e todos os demais servidores que estavam aqui à frente e que tiveram a remuneração congelada. Acho que foi até uma outra norma que nós tivemos, era importante segurar os gastos, mas seria importante também ter deixado de fora os servidores que arriscaram a vida deles e continuam arriscando em favor do Brasil. Daniel Lamonir, muito obrigado aqui pela participação no Jovem Pan. Agora, até mais. Eu que agradeço. Boa tarde para vocês.